Nesta aula eu vou apresentar alguns princípios básicos que podem ser utilizados para criar um projeto de software robusto. Criar um projeto robusto, fácil de manter, testar e estender é um desafio. Então eu vou apresentar a seguir alguns princípios básicos que nos ajudam a criar um software que atende esses requisitos. Eu estou listando alguns princípios básicos que quando aplicados ao projeto cooperam para que ele atenda esses requisitos. Naturalmente eu estou resumindo aqui focando somente nesses quatro princípios de forma que você tenha uma visão e depois possa pesquisar mais sobre o assunto. Então eu vou focar na separação das responsabilidades, no encapsulamento, na injeção de dependência e nos princípios sólidos. Separação de responsabilidades. Separar responsabilidades implica fazer com que uma aplicação seja modularizada com o objetivo de resolver um único problema. Assim, esse princípio diz que o software deve ser separado com base nos tipos de trabalho que ele vai executar. Arquiteturalmente, as aplicações podem ser construídas para seguir esse princípio. Separando o comportamento do negócio, da infraestrutura e da lógica da interface do usuário. As regras e a lógica do negócio devem residir assim em um projeto separado, ou devem ser separados numa pasta, num folder, que não devem depender de outros projetos da aplicação. Isso ajuda a garantir que o modelo de negócio seja fácil de testar e pode evoluir sem ser fortemente acoplado a detalhes da implementação. A separação das responsabilidades é considerado um aspecto fundamental por trás do uso de camadas em arquiteturas de aplicativos, como nós vamos ver mais adiante. 4. Encapsulamento O encapsulamento diz que diferentes partes de uma aplicação devem usar o encapsulamento para isolá-las de outras partes da aplicação. Dessa forma, os componentes e as camadas da sua aplicação devem ser capazes de ajustar a sua implementação interna sem quebrar seus colaboradores ou os contratos externos. A utilização adequada do encapsulamento ajuda a obter um fraco acoplamento e ajuda a modularizar os seus projetos. 5. Injeção de dependência A direção da dependência dentro da aplicação deve ser na direção da abstração e não nos detalhes de implementação. A maioria das aplicações estão escritas de tal forma que a dependência de tempo de compilação flui na direção da execução em tempo de execução. Isso produz um gráfico de dependência direta. Vamos entender um pouco melhor o que isso quer dizer. Bom, se numa aplicação um módulo A chama uma função no módulo B, que chama uma função no módulo C, então no tempo de compilação A vai depender de B, que vai depender de C, como eu acabei de mostrar nessa figura. Por favor, a aplicação do princípio da injeção da dependência com inversão de dependência permite que a classe A chame métodos em uma abstração que B implementa, possibilitando que A chame B em tempo de execução, mas agora B depende de uma interface controlada por A no tempo de compilação, invertendo assim a dependência de compilação. Em tempo de execução, o fluxo do programa permanece inalterado, mas a introdução das interfaces significa que diferentes implementações dessas interfaces podem ser facilmente conectadas. Então é assim que funciona a injeção de dependência. E na AspNet Core, ela vem integrada com um contêiner de injeção de dependência que, como eu já mostrei nas aulas anteriores, nós usamos muito para fazer a inversão da dependência. O princípio sólido. Os princípios sólidos, essa palavra sólida aqui, vamos focar nos princípios. O que são os princípios sólidos? Eles são padrões de projetos, que são modelos de soluções abstrata de alto nível. Então eles são como modelos para soluções. Eles não são a solução em si mesmos, são modelos de soluções que você pode aplicar na sua aplicação. Essa palavra sólida, ela é um acóstico onde cada letra significa um princípio. Por exemplo, S é o acóstico de SRP, ou princípio da responsabilidade única, que diz o seguinte, que uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Ou seja, uma classe, ela deve fazer, ter um único objetivo, fazer uma única tarefa, assim ela só vai ter um motivo para mudar. A letra O, significa OSP, o princípio aberto e fechado. Esse princípio diz assim, você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe sem modificá-lo. Isso é feito através da utilização de abstração, de interfaces. L significa LSP, princípio da substituição de Lykov, que diz que classes derivadas devem poder substituir suas classes bases. O I significa ISP, o princípio da segregação da interface, que diz que muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral. E o último princípio D, ele é o princípio da inversão da dependência, que eu já citei aqui, que diz que dependa de uma abstração e não de uma implementação. Então, dessa forma, a aplicação e utilização dos princípios sólidos tem o objetivo de evitar erros, falhas e defeitos, uma estrutura de código ruim, um código insustentável, ou seja, difícil de manter, um código de desempenho sofrível e um código de difícil compreensão. Já a aplicação dos princípios sólidos melhora a manutenção do código com menos esforço, torna o código mais fácil de entender e testar, melhora a capacidade de reuso e diminui o acoplamento entre objetos. Eu vou deixar aqui uma referência em um link específico, nesse link aqui, contendo cinco vídeo-aulas sobre os princípios sólidos que estão no meu canal do YouTube. E aqui embaixo você tem o link do meu canal no YouTube onde você vai encontrar centenas de vídeo-aulas gratuitas sobre a plataforma .NET. Então até a próxima aula. E aí E aí